Equipes da liturgia da paróquia São Pedro Apóstolo e das 24 comunidades de Pato Branco participaram de uma preparação para a 91ª Festa do Padroeiro. A celebração será realizada no dia 29 de junho. Essa reunião que aconteceu, ela teve essa finalidade maior de a gente poder estar preparando a novena, a parte religiosa, né, os acontecimentos das celebrações eucarísticas, nossa novena que vai do dia 20 até o dia 28, então, de modo particular, dia 29 também a Festa São Pedro. Ao longo do mês de junho, várias ações serão realizadas pela paróquia. Será comercializado almoço italiano, buchada, leitão assado, pastel e o famoso churrasco de São Pedro. No dia da festa, a programação tem início às 8h30 da manhã com uma carreata pelas ruas da cidade. Às 9h30 será realizada a solenidade de São Pedro e às 7h30 da noite, a missa festiva. Além da preparação para a Festa do Padroeiro de Pato Branco, São Pedro Apóstolo, os participantes receberam orientações para a celebração de Corpus Christi, que será realizada no dia 8 de junho. Como as comunidades estão também reunidas aqui, aproveitando também para preparar as comunidades que vão fazer tapete nas suas comunidades, vão fazer acontecer o Corpus Christi das comunidades, aquelas que não vão e querem participar, os bairros mais próximos talvez aqui da matriz, ajudar a enfeitar, sempre tem todo ano essas que ajudam e fazem acontecer também o Corpus Christi, que é os enfeites pelas ruas onde Cristo vai passar, o Cristo Eucarístico.